A justiça realizou a terceira audiência que é a pura morte da youtuber Isabela Cristine Santos. A jovem, a youtuber de 14 anos, foi morta com um tiro na cabeça no litoral do estado. Como é que foi essa audiência? Balança. A audiência durou cerca de três horas e meia. Essa foi a última audiência das testemunhas de defesa. Agora já pode ser marcado o interrogatório dos dois acusados do crime. Os integrantes do carro onde estavam os irmãos Cleverson e Everton Vargas prestaram depoimento nessa que foi a terceira audiência de instrução e julgamento. Além deles, as esposas dos réus também foram ouvidas pela justiça. Pela primeira vez, nossa equipe conseguiu conversar com as esposas dos irmãos Vargas. Estamos muito tristes com tudo isso que está acontecendo e vamos falar a verdade. Qual que seria essa verdade? O que já foi falado e vamos falar hoje ainda. Você pode me contar um pouquinho mais sobre o que aconteceu naquela noite? Olha, a gente já falou tudo o que tinha para falar, né? Então agora a gente vai falar ali na audiência. A oportunidade de vocês darem mais uma vez uma explicação aqui para a gente, por favor. Vocês podem contar o que aconteceu, o que realmente ocorreu. Os maridos de vocês, eles estavam bêbados, eles não estavam. Qual que é a verdade? Não, bêbados eles não estavam e foi uma fatalidade que aconteceu, né? Infelizmente foi uma fatalidade, é só isso. Para finalizar, qual que é o sentimento de vocês em relação à vítima? Obrigada. Além das testemunhas de defesa, também foram ouvidos a delegada que conduziu o inquérito e um policial civil que participou das investigações. Eles foram testemunhas de acusação. A delegada disse para a nossa equipe que a perícia do local confirmou que Everton Vargas desceu do carro para efetuar os disparos. Foram seis tiros no total e um deles acabou atingindo a cabeça da youtuber. Houve uma perícia em cima do relato que apontou que realmente foram efetuados os disparos que vieram atingir a vítima, Isabela. A defesa dos irmãos Vargas segue afirmando que Everton atirou de dentro do carro e que fez isso porque imaginou que fosse sofrer um assalto. Cleverson dirigiu o veículo. Acho que naquela hora foi tudo muito nervoso para mim que eu disparei para cima. Eu levei a arma assim em direção e disparei. Então, e quando eu disparei aquele veículo se arrancou. Daí a gente foi para casa. Foi para casa, dormimos em torno de umas nove, nove e quarenta da manhã. A polícia chegou e falou, vocês, né? Entraram para o procedimento deles, aguardaram a gente. Falou, vocês estiveram num tiroteio ontem. E acertou a menina. Eu falei, não senhor, a gente não acertou ninguém. Quando ele falou assim para mim, eu entrei em pânico. Jamais eu pensei que tinha acertado alguém, ainda mais uma moça ainda. Os dois acusados seguem presos. O advogado de defesa diz que deve esperar o fim das audiências para tentar um habeas corpus. Nós estamos mudando de fase do processo. Nós estamos muito próximos de encerrar a instrução. Encerrando a instrução, que são as testemunhas sendo ouvidas, eles sendo interrogados, surge aí uma nova possibilidade de requerer a revogação da prisão deles. Isabelle tinha um canal conhecido no YouTube. Na madrugada do dia 14 de fevereiro, ela voltava para casa depois de fazer uma entrevista para o canal. Houve uma fechada de trânsito e foi aí que o crime ocorreu. Para a mãe da jovem, segue a saudade e a esperança por justiça. Eu estava lá com ela, foi eu que vi a minha filha morrer. Ela morreu nos meus braços e isso não me sai da cabeça. Foi um assassinato muito cruel. Fatalidade, alguém puxar uma arma e atirar no meio do trânsito. O que dá para a gente chamar disso? O que dá para a gente chamar disso?